Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma Level Go Strike 2013 Mas isso mesmo, vamos continuar a nossa segunda temporada do Duelos Escrito E vamos finalmente para o segundo jogo das quartas de finais Galera, isso mesmo, finalmente o segundo jogo das quartas de finais Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast escrito Foda-se, já vi que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição desse vídeo aqui galera E vai lá no canal reserva, o canal secundário que eu criei Se inscreve lá, curte os vídeos lá também Assiste lá, dá aquela força E sem mais delongas, já vamos direto para a partida de hoje E vamos apresentar os times para vocês E vamos jogar hoje aqui Com o time do Vitor Gustavo E ele tem aqui o time dele Ele tem o Endo, ele tem o Teres O Fudo, ele tem aqui o Fidel Na defesa, no meio de campo Ele tem Tema, Tayo, Zanaki E Badapi E no ataque ele tem Tsurugi, Yuchi Tsurugi E o Shou E esse time aqui é o time do Devastadores E o escrito é o Vitor Gustavo Então vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra um time extremamente forte galera É o time da Eliara Sioli E o nome desse time aqui é Escuridão E ela tem o Endo, Zanaki, Kirino e Fei na defesa No meio de campo tem o Tema, tem o Shindo, tem o Tayo e o Kimura E no ataque tem o Tsurugi, Hakuryu e o Shou Então o nome desse time aqui é Escuridão E é o time da escrita Eliara Sioli Então meus parabéns aí e boa sorte para os dois times Espero que seja um jogão Sem mais de longa já vamos direto para a partida E vamos ver como que vai ser esse jogo Deixa aí na descrição dos vídeos aí Que vocês estão achando de todas as partidas E novamente peço perdão porque eu estou demorando um pouco para responder Porque essas últimas duas semanas estava ruim do dente Eu arranquei o dente e fiquei meio ruim galera Mas eu estou respondendo aos poucos De jeito que cada dia eu respondo um pouquinho para vocês, beleza? E vamos lá e já começou a festa do Miku Trunks velho Já vai dar ruim mano Olha só, todo mundo ao mesmo tempo Meu Deus do céu Miku Trunks Super Saiyajin Blue Feito Super Saiyajin Blue Um mundo ruim Rasengan Super Saiyajin com o ataque do Naruto Rasengan Ai não, 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 não Dá no meio Ai, dá no meio, dá no meio Dá no meio Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai Endo Ultrapresa do Rei Nossa, na cara do Endo velho Nossa, eu não sei nem qual que é a técnica com Endo Tá, Gotohan do V Gotohan do V E gol Abre o placar Um para a escuridão dele e Aracioli Zero para Devastadores do Vitor Gustavo Velho, os caras já começaram aqui arregaçando a gente Cê é louco, bichão Qual é que é, parceiro? Vamos lá, Arthur Miku Trunks Vocês sabem que quando eu invoco o Arthur Vocês já sabem o que eu pretendo fazer, né? Ai, ai, ai Vocês já sabem o que eu pretendo fazer Sai com o Eleven Hado Onda dos Onze Lendários Vamos com a Onda dos Onze Lendários com força total Quem mão Ômega Ômega-san Ômega-san Radon E é gol E pá Tá partida Um para Devastadores do Vitor Gustavo Um para a escuridão dele e Aracioli Nosso jogo já começou bem Toma lá da cá Comigo assim, meu parceiro Comigo assim Comigo assim Vambadap Vambadap Vamos pela lateral como quem não quer nada, tá ligado? Aqui, ó Pá, 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 pá E vou chutar Antes que o Zanaki ali, né? Lança Mortal Lá vem a Lança Mortal com força total, velho Hum, eu ia emendar com o chute do Yuchi Mas eu dei Mão Ômega versus Lança Mortal Quem vai chutar melhor? E é gol Velho, eu nem acredito que a Lança Mortal superou a mão Ômega, mano Esse jogo é muito roubado O Endo é muito ruim nesse jogo, velho Isso é louco, mano E dois para a escuridão Um Não, dois Para os Devastadores Um para a escuridão, velho Poxa Ai, lá vem o Tayo Hayoushi, apurou Sunshine, tra... Força Solar Lá vem força solar com força total Força solar com força total Vocês viram, né? A redundância Gol Tô Rando Vim E... É gol Empata a partida novamente Tô vendo que vai ser mais um jogo disputadíssimo esse jogo Dois para a escuridão Dois para os Devastadores E o jogo tá pegando fogo aos cinco minutos do primeiro tempo Cara, eu vou ser narrador, velho Vou ser narrador Vou ter que ser narrador Eu tenho que ser narrador Tem, 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 tem Lógico que tem Vamos, time Vamos, time Sai com ele narrador novamente Onda dos Onze Lendários Tá um pouquinho mais longe agora o Chute Talvez perca um pouco de potência, mas Vamos torcer aí para marcar esse gol, velho E é gol E passa a frente novamente Três para os Devastadores do Vitor Gustavo Dois para a escuridão dele e Aracioli O jogo tá pegando fogo Já começou disputado, velho É assim que é da hora, mano Vamos, youth Vamos, youth Opa Vamos Técnica combinada com o irmão Great to Buster Muito da hora a técnica combinada dos dois Ih, vai dar ruim, velho A névoa vai diminuir a potência do meu chute O chute vai chegar fraco no Endo, mano Hã? Sai com ele Não, é Fui um da justiça Defendeu Abusado, velho Abusado, meu parceiro Ele caiu no pé de queimando Já né, Hakuryu Ih, mas a gente tem o Tayo aqui Ih, deu ruim Quebrou nossas pernas agora, velho Vamos, Fuddle Eu confio em você, Fuddle Ai, não confio mais não Hum, lá vem Meteoro cortante Lá vem o Tayo com seu meteoro cortante, velho Tá com diferencial que ele tá com o Mixed Trans, né, velho Tá muito mais forte agora o meteoro dele Mas eu confio no coração das cartas Haha God of the B Ih, defendemos Boa, hein Que milagre, velho Ai, não foi Vai, Fuddle Aí, vai, vai, vai Você consegue, você consegue Você não consegue, né Não consegue, né Não consegue Não, velho Toca direito Ô, time Ô, time Eu tô um chatinho do pai Ai, deu ruim Não vai chutar, não Vai chutar, não Hum, vai sim, velho Ele não presta Na cara doendo, velho Mano Espero que a nossa goza rodovia defenda esse chute, velho Mano, essa técnica eu acho mais doura do que a mão ômega doendo, velho A goza rodovia eu acho mais doura do que a mão ômega, velho Boa, meu parceiro Ai, mal, vai, ai Drilbao todo mundo aí Ai, 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 sai perto de todo mundo Vamos chutar Black Cash Cinza negra E aí, Endo, na sua cara Mão ômega Ômega-san Hadon E é gol E amplia a vantagem Quatro para devastadores Dois para escuridão Aos 12 minutos do primeiro tempo, velho Aos 12 minutos Vai, não, não, não Vai, não, não Vai, não Eita, passou por todo mundo Vai, dá no meio Eita, deu ruim, velho Trovão dos céus Essa técnica, eu pago um pau pra essa técnica, velho Eu acho ela muito da hora, mano Muito da hora, velho Eu tenho plena certeza que a gente não vai conseguir defender não, velho Mas vai que dá um milagre aí Juntos aliados com o Netuno, com o Marte, com o Sol e Plutão tudo junto Só que não, né E é gol Diminui a vantagem Quatro para devastadores do Vitor Gustavo Três para escuridão dele, Araccioli Deixa aí nos comentários, galera Pra que vocês estão torcendo nessa partida Que vocês querem que se classifiquem O que vocês estão achando de todos os jogos E vamos lá Não vamos deixar novamente o Zanaki carregar o Mixed Trance Lança mortal Ih, tá sem TP É isso? Mão fantasma E é gol E novamente a gente abre uma vantagem boa, velho Cinco para devastadores Três para escuridão Ah, outra coisa também Outro recado que eu queria dar pra vocês, galera Que essa semana agora que vai entrar Eu vou fazer, eu não sei que semana É, que semana, que dia da semana vai sair o vídeo Mas eu vou fazer outro vlog aí Falando um pouco também da terceira temporada aí De como vai funcionar De como vocês podem mandar o time de vocês, tá Então fica aguardando aí Porque eu só vou aceitar time Se tiver com a... Só vou aceitar, na verdade, os times para a terceira temporada Se tiver com as três hashtags Que eu falei pra vocês Pode ficar tranquilo Que no vídeo que eu vou fazer Eu vou falar de novo quais são as três E lembrando que só vai ter jogadores da Go, beleza Só que da Go, ó Tô doido Só vai ter jogadores do clássico, tá Não vai ter jogadores da Go Que fique bem claro pra vocês Só que algumas técnicas Por exemplo Aquela corporação do Endo Vai valer sim, tá Jogadores que tiver técnica que tem na Go Tranquilo, galera Tem novidade Vamos emendar aqui o chute Hélice Dinamite Pode sim, entendeu Mas não pode ter jogadores da Go Só jogadores clássicos Mas se os jogadores clássicos tiverem técnicas da Go Vai valer sim Sem problema algum, beleza E a gente marca o sexto gol Três gols de diferença Três para Devastadores do Vitor Gustavo Seis para Devastadores do Vitor Gustavo Três para Escuridão de Lerossioli, velho Então eu já vou adiantando isso pra vocês E também vou falar mais um pouquinho Se vocês gostaram aí Daquela novidade de eu trazer animes pro canal Jogos de anime Falar de animes Falar de filmes sérios Deixa aí no comentário o que vocês acham aí Vocês querem que eu trago, velho Se vocês quiserem que eu trago Deixa aí no comentário, velho E eu vou chutar É, hein Tá ruim pra você, né, mano A gente tá aqui, tamo chegando junto, né, velho Tamo chegando junto É gol Sete para Devastadores do Vitor Gustavo Três para Escuridão de Lerossioli, velho Começaram bem, mano Mas agora a gente já conseguiu abrir quatro gols de vantagem Isso é perigoso Se eles deixarem a gente abrir muito gol de vantagem aí pra eles Pode dar bem ruim essa partida, velho Isso que o Zanac não entrou nem na partida ainda, hein Nossa, apertei, botou errado Isso que o meu Zanac ainda não entrou nem na partida ainda, hein, velho Não fez nada ainda, assim Fresco Ai, deu ruim Mas o dele sim Desastro Breaker Ruptura do Desastre Lá vem a Ruptura do Desastre Tá longe, velho Ih, eu tô sem TP Vou ter que usar a mão fantasma, velho Vai dar ruim Mão fantasma E é gol E diminui o placar Sete para Devastadores do Vitor Gustavo Quatro para Escuridão de Lerossioli Eles tão tentando aí uma recuperação Tô tentando uma recuperação, velho Eu vou tocar aqui, ó Quando eu sou bobo Toca, toca, toca Boa, boa Vamos, Chu Vamos, Chu Vai, caramba Ah, deu ruim Tá no meio, Chu Eita, deu no meio errado Tá no meio, tá no meio Boa Então só recapitulando, galera Terceira temporada Só vai ser jogadores clássicos Times clássicos Vocês podem escolher ou time fechado Mas mudando o nome Ou vocês podem escolher jogadores E montar o time de vocês Os jogadores clássicos Que tiver técnicas da gol Podem, podem, podem colocar Eu vou colocar de qualquer forma Tá tranquilo Contanto que eles sejam jogadores clássicos Beleza Ai, deu ruim Boa, Tayo Vai, torneio Triplo cache Muito louca essa técnica, velho Eu também gosto bastante Desse fire torneio deles Vai diminuir a potência Do meu chute Cá neva E lá vem a mão Ômega Vai defender Certeza Mas vai ter alguns outros recadinhos Galera Que eu vou fazer nesse segundo vlog Que eu vou fazer essa semana Que vem Vai sair esse vlog aí Eu ainda vou gravar Eu tô pensando em como falar E o que falar pra vocês Da forma correta Pra não confundir Beleza Ai, deu ruim E vai ter Bastante novidade aí, velho Uma novidade Inclui vocês aí Ai, 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 ai Alguém, pelo amor de Deus Pega a bola A bola do Hakari Eu vou fazer um Hakuri Ai, 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 ai **** Furacão branco Lá vem o furacão branco, velho Hum... A gente não vai conseguir defender, não Guto Randovi E é gol E diminui a vantagem novamente 7 para Devastadores Do Vitor Gustavo 5 para o do escuridão dele Olha que tá encostando, velho Tão tentando encostar, velho Eles tão querendo empate, tão querendo empate Mas eu vou aqui, ó, com o Yuki e o Tsurugi Aqui eu vou passando por um, vou passando por dois Vou driblando aqui, lá vem, vamos, vamos agora A técnica dos dois irmãos Tsurugi e o Tsurugi Se ele defender com o punho da justiça Ah tá, velho E marco o oitavo gol Oito para Devastadores do Vitor Gustavo Cinco para o escuridão da Liara Da Liara Scioli, velho Galera, eu tô evitando de gritar muito ainda Porque eu tô com o meu dente ainda dolorido, beleza? Então, velho Aí, 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 aí Toca, 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 toca Pra quem, pra quem? Vamos, tio Black Cash Punho da justiça De que É gol E marco o nono gol Nove para Devastadores Cinco para a escuridão E estamos apenas aos 28 minutos do primeiro tempo, velho 14 gols, velho Só no primeiro tempo, mano Olha só, velho 14 gols só no primeiro tempo E vamos pro nosso Mix Trance Já vamos aqui, ó Caminho de Crisantimus Muito da hora essa técnica dele também, velho Ih, você não vai segurar com a sua mão fantasma, não, velho Infelizmente, mano É muita potência pra você se segurar, meu parceiro Dez para Devastadores Cinco para a escuridão Mas vamos lá, galera Tem muito jogo pela frente Tem todo o segundo tempo, velho Eles podem encostar aí Pode até virar, quem sabe Vai saber, velho Então não desiste não aí, ô Aliara Oceólico Coce pelo seu time, velho Acuro Força Solar Muito da hora essa técnica dele, velho Tá longe, mano Tá longe Espero que a nossa Gotohandovi defenda Dependendo, é porque tava bem longe mesmo, né, velho Então tem até... Falta menos de um minuto pra acabar a partida, velho A partida não Pra acabar o primeiro tempo, velho Tô brisando aqui Ah, agora ele conseguiu o que ele queria Desde o começo do jogo Ele tá tentando O Mix Trance com o Zanac dele Ai, caramba Dá pra alguém ir pela madrugada? Aí, vai, 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 vai Ai, eita Hum, deu ruim Agora deu ruim, velho Vamos lá Vamos usar toda a nossa força, hein Eu confio em você E é gol E diminui a vantagem 10 para Devastadores 6 para Escuridão E falta menos de 10 segundos pra acabar essa partida, velho Menos de 10 segundos pra acabar e acabou E acaba o primeiro tempo 10 a 6 Já vamos direto pro segundo tempo aí Deixa nos comentários o que vocês estão achando da partida Deixa nos comentários o que vocês acharam também Do que eu falei aí sobre a terceira temporada tal E deixa nos comentários também, galera Se vocês querem realmente que eu traga vlogs aí Falando de anime Apresentando Alguns animes que vocês não conheçam Explicando alguma coisa de anime pra vocês De filme De seriado De jogos Falando de enredo de jogos também Tudo isso daí, velho Vai depender de vocês, velho Vamos lá Vai, vai Alguém Eita Ele também tem Do mesmo jeito que eu tenho essa técnica Ele tem, ó Eita Tô sem TP Deu ruim E é gol Já começou marcando o gol 10 para Devastadores Do Vitor Gustavo 7 para Escuridão Deleira Alcioli Tô falando pra vocês, velho Esse jogo aqui é uma caixinha de surpresa, mano Qualquer um, velho Pode... Não, apertei errado Eu ia usar o Mixed Transfer dele Eita, hein Tu tá aceitando assim, é? Rapaz, não vacila assim comigo, não, hein Porque eu vou pra cima, ó Vamos, Tio Vamos tentar novamente aqui o nosso Fire Tornado E vamos conseguir Fire Tornado Triple Cash Fire Tornado vs. Mon Omega Quem vai se dar melhor, galera? Deixa aí nos comentários E a gol E deu uma bugada aqui a bagaça, velho Deu uma bugada aqui, vocês viram, né, ó Vamos tentar carregar aqui, ó Pra ver se esse bug sai, velho Aí, saiu Profissão da Morte Tem gente que deu uma bugada violenta ali agora, né Omega-san 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 E... Defendeu, hein Aí sim Boa, fudo Mal fudo Finalmente, é a primeira vez que eu vejo O Yukimura Tocar na bola, velho Vamos, Tayo Passou pela lateral lá Mano, o Teres ainda não relou na bola, velho Acreditam, mano? Vamos, Anaki Boa, Fudo Mal O Shudo conseguiu pegar a bola aí, velho Britannia Cross Vamos, Alguém? Boa Vamos lá, vamos lá, Fidel Vou mostrar que você também, né? Você também tem poder, velho Vamos lá Barista Shanto Punho da justiça Nossa, tomou E tomou E é gol Doze para Devastadores do Vitor Gustavo Sete para o Tridon de L'Aroscioli Doze a sete, velho Vamos Vamos que dá, vamos que dá Vamos que dá, times Vamos lá Vamos lá Come 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 Vamos, time Vamos, time Vamos 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 Novamente Fire Tornezo Triple Dash E I Ita Devastadores 7 para a escuridão É, pelo que eu tô vendo Esse aqui é o jogo O jogo tá um pouco menos disputado Todos os jogos foram bem disputados Esse aqui tá um pouco mais Mas vamos dizer assim Um pouco mais fácil Vento veloz Velho, eu vou usar level 2 Eu creio que seja mais que o suficiente Martelo da ira Boa, Endo Ai, cara Ah Que zica, velho Profissão da morte Mano, só tem level 2, velho Não tem o level 3 Mas vamos lá, vamos tentar com o level 2 Martelo da ira E é gol E chega o oitavo gol 13 para o Devastadores do Vitor Gustavo 8 para o escuridão de Lera Alcioli 13 a 8, velho Fazer a bola chegar aqui no Badap Ih, deu ruim Mix, Trance Jani Caramba, é assim, é? Só encostou no meu jogador e já pegou a bola Nem fiz falta Não tem nem juiz no campo Como que ele apitou Tá me roubando, hein Vai, agora vai, vai Ih, ele chutou primeiro Furacão branco Eita, CTP É gol 13 para Devastadores 9 para o escuridão Que tá encostando, velho Tá encostando, os caras Tá encostando 4 gols de diferença, velho Sai daí Oh, caramba, velho Vai, Badap Faz alguma coisa aí Só faz alguma coisa no ataque Na defesa não tem nada pra me ajudar Cadê o Teres? Pelo amor de Deus, também Ih, deu ruim Zero Magno Muito forte Ih, continua sem TP, velho E é gol 13 para Devastadores 10 para o escuridão Que tá encostando no placar Diminuiu pra 3 gols a vantagem, velho Diminuiu pra 3 gols Vamos lá, mas vamos lá O caçamba, velho Meu Deus Ninguém vai parar o Feinão Aí Caramba, quando eu consigo, velho Boa, vamos, Tayo Não, inferno Agora Trovão dos Céus Muito forte essa técnica, velho E aí, Endo Mano, ômega versus trovão dos céus, velho Mano, que mentira Que mentira que ele defendeu, velho Velho, que mentira que ele defendeu meu trovão dos céus, mano Aê, Teres Finalmente fez alguma coisa o jogo inteiro, velho Mano, o jogo inteiro pra ele fazer isso, velho Ah, vou disputar com você Aê, Xuxu Britânia Cross Tem ninguém com o TP carregado aí, não, pela madrugada? Aê Vamos novamente Mano, eu jurava que ele tava com a espada de Odin, velho Tá com a técnica trocada Mesmo assim vai ser bom, mano Ele não vai segurar com a mão fantasma, velho Na boa É gol 14 para devastadores do Vitor Gustavo 10 para escureidão dele, Aralcioli 14 a 10, que jogão, mano 24 gols nessa partida já, velho Mano, ainda falta quase 9 minutos Vamos, Zanaki Vamos, Zanaki Faz alguma coisa, Zanaki Você não tem nada no meu time ainda, mano Você vai fazer agora, pai Com pintura do desastre Sim, velho Só mãozinha fantasma Não vai nem encostar na técnica do Zanaki, meu parceiro E é gol 15 para devastadores do Vitor Gustavo 10 para escureidão dele, Aralcioli 5 gols de diferença e 25 gols na partida já, velho Querendo ou não, mano, essa temporada aqui tá saindo bastante gol, velho Mano, eu tenho uma raiva quando eu faço isso, velho Ah, nem foi falta, nem quebrou a perna Como que foi falta? Não quebrou a perna, não quebrou o braço Não quebrou o ombro, não tem nada Vamos lá, vamos tentar o nosso Mix Trance Kiyosuke Boa, os dois Da hora essa técnica Ih, a chama Mano, o chute vai chegar bem fraquinho no Endo, velho Ih, ele vai defender Ih, defendeu 25 minutos, 26 minutos do segundo tempo A partida ainda, velho Você tá com uma bela vantagem, mano Mas não quer dizer que ele que tá ganho Vai, 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 vai Ah, velho, pela madrugada também, Teres Isso é muito lerdo, velho Finalmente eu tenho um TP pra usar Godohodovi, velho Meu Deus Godohodovi Defendemos Vamos, Zanaki Vamos mostrar nosso poder, Zanaki Derrubei dois do time dele ali de uma vez só Só com o poder do Mix Trance dele, velho Muito da hora essa técnica dele Natural Break Essa técnica, não, é Ele transformado a seco Mix Trance dele A chama Ele fica muito sinistro, velho Transformado no Zanaki Punho da justiça Me defendeu Kirina ali diminuiu muito a potência do meu chute, velho Oh, caramba Rota congelante Mano Defende aí, hein Do na boa, hein É gol 15 para Devastadores do Vitor Gustavo 11 para o escuro e não dele era o Sioli 4 gols de diferença, velho E falta menos de... Falta cerca de 1 minuto, velho Porque tem um pouquinho de acréscimo que eles dão Então falta mais ou menos 1 minuto pra acabar a partida E 1 minuto, muitas coisas Eu já vi 1 minuto, velho Sai 3 gols em 1 minuto, mano Então E 1 minuto dá pra fazer muita coisa, velho Ai, caramba Nossa É assim, é? Oh, caramba Boa, Fudo Agora, agora, agora Vai, 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 vai Dá tempo de mais um chute, pelo menos Alice Dinamite A chama É, defendeu Velho, a partida não acaba mais não E acaba, só porque eu falei E acaba a partida E meus parabéns aos dois Foi um jogaço, velho Foi um jogo de 26 gols, mano Foi um jogo, mano Foi até disputado Porque 15 a 11, velho O jogo foi massa Foi massa Parabéns aos dois E um parabéns especial pra você Vitor Gustavo Com seu time Devastadores Que conseguiu passar Para a semifinal E já é o Segundo time A se classificar Então Parabéns aos dois Timos Muito obrigado por tudo Deixa no comentário Tudo que eu falei pra vocês aí Deixa aí, galera Se vocês concordam Se não concordam O que vocês querem Que vocês não querem, beleza? Vai no segundo canal O canal secundário Vai lá, se inscreve Curte os vídeos lá Que eu tô pegando os vídeos antigos Daqui postando lá Pra dar aquela força Então eu vou me encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque Eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau